Música Fala galera, aqui é o Apelão E estamos começando aqui mais um vídeo E uma nova série também Só que esse vai ser dedicado aos A aula especial dos Vai ser o especial de 100 inscritos Que ontem ou antes de ontem Se eu não me engano O canal chegou a 100 inscritos Estou muito feliz Agradeço todos os inscritos E todo mundo que está ajudando E vão continuar E aí eu pensei Em alguma coisa para fazer E aí eu tive essa ideia Vou fazer essa série Como especial sem inscritos Aí você me pergunta O que tem a ver Essa série Com o especial de 100 inscritos É Por causa Tem a ver com o objetivo O objetivo dessa série é Este Espera Só um minuto O que tem a ver com o objetivo O que tem a ver com o objetivo E aí eu vou fazer com o objetivo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E guardar tudo dentro de um baú E guardar dentro dessa fortaleza Guardar todos Isso que eu peguei na etapa 1 De colocar dentro de uma fortaleza Beleza E aí Pra ser impossível de alguém entrar lá Entendeu? Até eu Se eu fosse entrar lá Eu não conseguia entrar Tipo isso E já tá escurecendo Então Agora Nós vamos começar aqui Então Tá Eu Não tô muito preparado ainda Deixa eu pegar Vamos ver Acho que eu vou Fazer uma casinha por aqui Porque Por enquanto né Aqui em cima Precisa ser coisa muito grande Não Esse não é o meu objetivo mesmo Nossa Nossas árvores Muito top Nossa Pessoal Pessoal Vou dar um corte aqui Aí depois eu volto Beleza? Então Falou Pessoal Boa Obrigado. 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 Falou. Obrigado.